Achou que é essa aqui, Franzinha? Será o izin? Será? Então não é o izin grande? Grande. Vem aí. Não tem um grande nessa casa. Espera aí, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Sim. Mas é bonita, hein? Muito bonita. Ó, acho que é sim. É, certeza. Tá, a chave tá aí, né? Tá. Ué, não tá comigo não, izinho. Mentira, mentira, Franzinha. E agora a gente viajou até aqui pra ficar nessa casa de praia e você esqueceu a chave. Ô, izinho, eu tinha... Não tá com você? Olha direito no seu bolso. Por que estaria comigo, Franzinha? Ah, do jeito que você é, você pegou aqui e eu nem vi. Não, é que eu não sei como isso foi parar no meu bolso, entendeu? Eu sei só as manias de futricar minhas bolsas, né, uizinho? É que eu acho que eu acabei pegando o piqueleiro. Não, é que eu acabei pegando o piqueleiro. Eu não sei o que falar, isso é muito gigantesco. É muito linda. Olha aquela escada, ela faz uma curvinha, ó, toda na curva do S. Super. É muito chique. Uizinho, olha aquela árvore de Natal. Que lindo, cara. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha essa estrela. Esses laços. Ai, filha. Eu nunca tinha visto uma árvore de Natal dessa, Franzinha. Mas se a casa é assim, imagina os quartos. Nossa, é verdade, deve ser maravilhoso. Eu vou na frente escolher o meu. Não, sim, sim. Ah, não, vizinho. Eu que vou escolher. Vizinho. Vizinho. Eu quero esse quarto. Eu sei que você quer esse quarto, Franzinha. Esse quarto é demais, né? Você viu esse quadro? Viu, vizinho. É a minha cara. Eu acho que combina mais comigo. Até porque eu escolhi primeiro. Lembra que a gente combinou? Hã? Quando a gente chegasse na casa da praia, quem chegar primeiro escolhe o parto. Você lembra? Ô, vizinho, você sabe que as coisas não é assim, né? Você tinha combinado comigo. Combinado não sai caro. Você quis ir lá perto da árvore de Natal, sai na frente. Peguei você. Mas tem esse quarto, vizinho. Tem mais outros quartos. É só escolher outro. Mas eu gostei mais desse. Eu já vi os outros. Tá, Franzinha. Eu cheguei primeiro. Eu acho que é justo que eu fique com esse quarto. Entendeu? Vou colocar minha mala aqui. Ó. Tem até um lugar gigante pra eu pôr minha mala aqui. Tá, vizinho. Pode ficar com esse quarto. Até porque eu não vim pra ficar dentro de quarto, tá bom? Eu vim pra ficar na praia. Ah, eu sei, eu sei. Não queria mesmo. Eu sei que a gente vai ficar na praia. Né? Que a gente vai aproveitar a casa. Mas eu vou ficar com o quarto mais legal. Ah, tá. Quer saber? Eu que não vou querer ficar perdendo tempo brigando com o vizinho. O que eu quero é saber da praia. Meu Deus, que lugar lindo. Nossa, mas que demora do vizinho, hein? Eu quero muito ir na praia gravar vídeo pro TikTok. Tô aqui. Ô, vizinho. Anda logo. Eu quero ir pra praia, meu. Ô, Franzinha. Cadê você? Eu tô indo. Calma. Que demora. Ô, vizinho. Cheguei. Nossa, mas que demora, hein, meu. Que coisa mais linda. Olha essa praia, Franzinha. Tá, vizinho. Não precisa gritar desse jeito, não. É linda, é linda. É que eu tô empolgado, tô empolgado. Tô vendo, né? Mas por que você demorou? Ah, é que eu não tava conseguindo abrir minha mala, Franzinha. Aí eu fui guardar meu tênis, entendeu? E aí, na hora que eu coloquei meu tênis lá, eu derrubei a roupa. Aí eu fui arrumar a roupa. E aí deu mó confusão. Era só ter deixado o tênis pra fora, né? Aí. É verdade. Mas isso não importa. Vamos pra praia. Tá muito fria a água. Tá mesmo, vizinho. Mas eu acho que porque tá muito cedo. Sentiu isso? Senti. É, tá bem cedo mesmo. Tá, tá. Vizinho, me escuta. Agora eu quero gravar um TikTok. Você grava pra mim? Aham. Tá. Gravo, gravo. Tá, mas peraí. Deixa eu ver um lado bom. Peraí, deixa eu pôr a música. Põe a música que eu vou já pensando aqui, entendeu? Essa aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, vai ali, ó. Ali? Ai, o vizinho vai tá frio. Tá. Em pé. É em pé que toque. É em pé, né, o vizinho? Vai. Pode ir? E aí, vizinho, ficou bom? Olha isso aqui. Nossa, o vizinho ficou muito bom. Já vou postar já, né? Ô, vizinho. Peraí, vizinho, eu tô pesquisando a hashtag. Ô, vizinho, eu tô postando. Vizinho, tá pegando fogo na nossa casa. Olha lá, tá saindo fumaça. Essa não, vizinho. Fogo, fogo. Vizinho. Peraí, 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 peraí. A gente não deixou a cortina assim? Não. Você tá escutando? Tô. Será que tem alguém dentro de casa? Parece que sim, Franzinha. Será que tem alguém botando fogo na casa? Ah, eu vou enfrentar essa pessoa agora. Eu vou. Não, vizinho. Eu vou. Vizinho. Sai da nossa casa. Ah, vizinho. O que vocês estão fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? É, a gente veio passar as férias nessa casa. É. Como assim? Vocês vão passar aqui as férias? Eu sempre passo as férias aqui. É, tá bom, mas... Dessa vez é a gente que vai passar as férias aqui. Sim. Desculpa, então. Eu não queria incomodar vocês. Eu achei que não ficava ninguém aqui nessa casa. E eu ia ficar aqui. Tá, tá. Não é mamão, mas nada contra você, tá, papo Aná? É que é meio estranho, né? É. Tá bom, desculpa, incomodou. Ele tá meio triste, né? Parece. Tadinho, né, vizinho? Tchau, gente. Tchau. Ô, Franzinha, aquilo lá era o saco de presente, né? É, o saco de presente. O que será que tinha lá, hein? O presente, vizinho? Não, eu sei que é presente, mas que tipo de presente tem lá? Podia ter presente pra gente, né? Será que não tem? Ô, papai Aná! Não! Ô, papai Aná! Ai, o vizinho, ele foi embora. Ah, Franzinha, a gente podia ter ganhado o nosso presente. Pois é. E agora? Mas às vezes não era presente, né? Às vezes nem era o papai Aná. Tipo, de verdade. Pode ser ou falso. Não sei. Eu tenho quase certeza que ele era um impostor. Franzinha, você acha que o papai Aná é o que aqui? Será? O vizinho, não sei. Claro que não, claro que não. Eu sempre fiquei na dúvida, assim, se ele aparece mesmo. Isso aí sempre foi mentira. Se ele existe, né? É. Ah, eu tenho minhas dúvidas, né? Não, mas assim, espírito de Natal mesmo? Ah, não é o papai Aná. Não, mas se ele tá representando o papai Aná, ele tinha que ter presente, né? É, é verdade. Tipo, imagina. Aí parece criança, né? É, senão as crianças ficam doentes, né? Querendo presente. Ai, ai. Franzinha. Hum. Aqui tem banana. Você ouviu? Ouvi, a porta. Ah, papai Noel, entra! Entra! É, pode entrar. Pode sentar, pode sentar. Fica à vontade. É, pra gente conversar. Deve ser alcançado, né? É, você tá velhinho, né? Ah, bem velhinho. Ai, é. Ai, você tá com um saco aí atrás de você, né? É um saco de presente? É, um saco de presente. Olha que bonito. Franzinha, pega uma água pra ele. Vou pegar a modos. Tá? Você é um cara tão legal. As criancinhas gostam de mim. É. E tem bastante presente aí dentro? Ah, tem alguns presentes. Esse ano foi difícil. Foi muito difícil. Aconteceram muitas coisas, né? É. Tá, e... Bebe, bebe água. Essa água é boa, hein? Uhum. Eu tô com sede novo. Não, mas tá tão geladinha. É. Então dá pra mim. Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que vocês vão passar aqui. Eu queria saber se eu podia um lugarzinho pra dormir. Nem que fosse eu lá fora. Ele fala estranho, né? Eu podia um lugarzinho. É, você quer ficar então aqui na casa, só que lá fora? Eu quero um lugarzinho pra dormir. Ah, não tem pra onde ir. Tadinho. Tadinho, né? Acho que no quintal pode. Ah, que bom. Eu tava precisando de um cantinho pra ficar. É, mas a gente queria saber de uma coisa, né, Franzinha? É, é uma coisa. O Izzy fala. Que coisa? É, esse... Esse saco de presente aí... Tem um presente pra nós. É, não que a gente esteja cobrando. Jamais. Não, Rafa. Você acha que a gente ia pedir presente pra deixar você ficar aí? Não. Claro que eu não achei. Mas é claro que tem presente pra você. Tem presente pra mim. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Olha que cê de maquiagem. Nossa, você ganha maquiagem e eu ganho um Playstation 5. Imagina. Oh, tem uma bola. Olha que linda. Uma bola. Pra mim, né? Eu gostei muito. E o meu? Ah, então. É pros dois essa bola. Lembra que eu disse que esse ano foi meio difícil? Ah. Eu acho que ele não é importante. Eu falei que não tem, mas eu acho que ele não tem. Eu sei, mas agora deixa assim mesmo. Ele não tem onde ficar. Ele sempre fica aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Tá, então a gente... Pode ir lá, pode ir lá. Oh, muito obrigado. Pode ficar aí. Pode ficar à vontade. Oh. Ah, tem a rede ali, ó. Oh, que beleza. Tem uma rede, eu gosto. Pode ficar à vontade, hein? Vamos embora. Mostra a erótica. Tchau, tchau. 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 Obrigado.